Foi feito um estudo, tá bom? Que pegaram pacientes obesos que têm esse vício ali, que são comandados pelo desejo e pacientes magros que faziam dieta cetogênica. Se colocou as bactérias desses pacientes que faziam uma dieta cetogênica que é sem esse monte de grãos e açúcar e implantaram essas bactérias no intestino dos pacientes obesos que tinham vícios por carboidratos. Os pacientes que tinham vícios por carboidratos e obesos mudaram o hábito alimentar instantaneamente. Começaram a não querer tanto açúcar e querer mais proteínas. A doutora está dizendo que a minha bactéria, que eu tenho no meu intestino, que vai querer comer mais doce ou outro tipo de alimento? Ela que está mandando a mim? Uma bactéria? São as bactérias, os parasitas. Eles vivem em uma simbiose e liberam sinais para o seu cérebro para liberar esse desejo para ele se nutrir, porque a lei da vida é manter a perpetuação da espécie. A bactéria quer continuar vivendo, o parasita quer continuar vivendo. Tem parasitas, por exemplo, a clamídia, que é uma DST, que ela libera sinais que fazem o indivíduo que tem a clamídia ter desejo sexual por vários parceiros sexuais diferentes. Meu Deus! Porque ela quer se espalhar. É real isso. É muito real. Por exemplo... Então, são parasitas, são outros seres vivos, né? Que estão dominando literalmente a nossa mente. Domina. Com certeza absoluta. Por isso que é tão importante cuidar do intestino, porque o CIT é o principal CIT desses micro-organismos. Claro que chega uma época quando o paciente está tão infestado que esses micro-organismos começam a migrar. Por exemplo, Ascaris começa a migrar para o pulmão, Toxoplasma gosta de se alojar no cérebro, eles começam a migrar. Tem bactérias, por exemplo, que estão relacionadas em todas as doenças auto-imunes, que começam a migrar para os órgãos. E o órgão que essa bactéria vai é onde desenvolve a doença auto-imune. Mas, sim, está relacionado com quem está vivendo dentro do seu intestino esse desejo. Então, o que eu quero dizer? É muito cruel você falar para uma pessoa que está obesa, acima do peso, mudar uma alimentação sem desparasitar esse paciente. Sem desintoxicar esse paciente. E também não adianta desparasitar esse paciente sem tratar o que está por trás da desparasitação. Por isso que eu bati na tecla do glifosato. Então, é claro que quem destrói o intestino são os micro-organismos, são as bactérias, são os parasitas. Sim, são eles. Mas quem permitiu com que eles estivessem lá são as toxinas. Então, é como se fosse assim, o veneno mata todos os seguranças e é a falta de segurança que permite com que os invasores entrem na sua casa. Quem que destrói a casa? O invasor. Mas quem permitiu que o invasor entrasse na sua casa? O veneno que matou a sua defesa. Que, no caso, é o glifosato. Exemplo, né? Não falei que o glifosato elimina esse grupo de bactérias boulardes? Quando ele eliminou esse grupo de bactérias, começou a crescer o clostridium, uma bactéria patogênica. Quando o glifosato, por exemplo, que ela, a vitamina B12, o glifosato, ele que ela o cobalto, que faz parte da estrutura da vitamina B12. Metilcobal, amina, tem cobalto, cobalto. Quando esse glifosato inativa esse cobalto, você inativa a absorção da vitamina B12. Sem B12, a sua imunidade cai. Sem imunidade, a bicharada cresce. Aí começa a aumentar o número de áscares, né? E aí o que o áscares vai fazer? Aumenta a competitividade. O áscares está muito relacionado com o câncer. Com a anemia, com fraqueza, com ansiedade, com o ranger dos dentes, com o autismo. Por quê? Porque o áscares, depois que o áscares se instalou, são 200 mil ovinhos dia. Tá? Depois que ele se instalou, que ele está lá no intestino, ele precisa viver de alguma coisa. E ele gosta do quê? De vitamina B12, ele gosta de ácido fólico, de metilcobalamina. Então, ele começa a consumir um grupo de nutrientes que é necessário. Então, por isso que antigamente a criança estava com anemia, estava... Ah, a criança começou a ficar meio apática, sem prestar atenção na aula, sonolenta. O que o pai fazia? Levava no médico e o que o médico fazia? Desvermifugava. Porque já se sabia que esses sintomas de anemia, de cansaço, de fadiga, estavam correlacionados à verminose. Só que agora eu não sei o que está acontecendo, né? Que os médicos, eles não estão olhando muito para isso. Os médicos do interior ainda olham, mas parece que... Não, essa geração mais nova, né? Eu sou do tempo lá que a minha avó, né? A gente fazia esse processo a cada início de estação, né? Verão, primavera, outono, inverno. A gente sempre tomava lá um salamargo lá e ficava no banheiro lá três, quatro dias, né? Usando o banheiro lá, fazia a fila lá na família antiga. Então, assim, por exemplo, aqui, a gente trabalha... Quando a gente trabalha com desparasitação, por um acaso, eu estou com um monte de coisa aqui no meu escritório... Mas, doutora Fernanda, parasitas no século XXI, cidade grande, restaurante chique, modernidade, supermercado, tudo... Ainda temos parasitas nas pessoas hoje? É isso? Muito mais agora do que antes. Muito mais agora. Por quê? Porque, lembra que eu falei que tem algo por trás do parasita? Então, antigamente, as pessoas não ingeriam... O advento do glifosato foi há 30 anos para cá. De 30 anos para cá, né? Então, antigamente, as pessoas tinham uma dieta mais equilibrada. Eram mais vegetais, legumes, alguns grãos. Mas, nesses grãos, não tinham o glifosato, não tinham tanto herbicida e pesticida. Então, a alimentação era uma alimentação mais saudável. Não tinha tanta industrialização de produto pronto numa prateleira. Porque, se um produto está pronto na prateleira, Fernando, para ele não estragar, tem que ter algum conservante. Porque um leite, por exemplo, o leite não tem bactéria? A carne não tem bactérias? Vários outros contaminantes? Se esse leite tem bactéria e fica fora ali do... Ele fica ali uns 2, 3 dias em cima da pia, o que acontece? Se apodrece. O que faz com que um leite fique numa prateleira meses sem apodrecer? Eles colocam conservantes, venenos, que matam aquelas bactérias. Só que será que esses venenos que matam a bactéria do leite não matam a bactéria do seu intestino? Claro que sim. Então, você está usando o antibiótico desenfreadamente. Fala-se de usar o... Da dependência do organismo pelo antibiótico e estão usando o antibiótico todo dia. Então, isso vai lá para o intestino também. Mas o que acontece? Por que agora tem muito mais parasita do que antigamente? Porque antigamente não se tinha essa alimentação. O fígado tinha uma capacidade muito maior de digerir os alimentos, de liberar as enzimas digestivas. Então, a gente pensa assim, tá? Mas antigamente tinha menos higiene. Sim, agora a gente tem uma higiene melhor mesmo, né? Então, se a gente pensar ali no interior, que se usava muita fossa, às vezes nem banheiro não tinha, ok? Agora a gente tem hábitos melhores de higiene. Mas não existe higiene melhor para o seu organismo do que o seu estômago. Então, quando você ingere um alimento, se você deixar uma carne em cima da pia, ou então, por exemplo, um pão, um pão, em cima da mesa, não vai encher de fungos? Sim. Em poucos dias? Sim. Ou seja, então a gente ingere alimentos contaminados todos os dias. Todos os dias. Imagina um sushi, um sashimi, que é um peixe cru, que você deixa em cima da mesa, senão vai encher de verme. Em poucos dias está cheio de bichinho. Ou seja, a gente ingere esse tipo de alimento todo dia. Quando você ingere esse alimento, aonde que fica a sua primeira barreira de defesa? No estômago. O estômago tem um pH super ácido, que é mais ou menos um pH de 1.82. Então, quando você ingere esse alimento, esse alimento vai para o seu estômago. E no estômago, essa acidez do estômago, digamos que esteriliza esse alimento. Sim. Mata os vermes, mata as bactérias, os fungos, ok? E aí, então, vai para o intestino. Limpinho. Teria que ir limpinho. Só que o que está acontecendo agora? Com tanta toxina, quem comanda essa acidose do estômago, que é o fígado, com tanta toxina, as pessoas estão com menos cloridria. No estômago. Então, aquela limpeza, aquela autoclave, aquele processo de purificação do alimento, que teria que acontecer no estômago, não está acontecendo. E quando não morre no estômago, vai se proliferar no intestino. Então, a gente tem muito mais parasita agora.